A União Desportiva de Santarém remodelou a comissão administrativa e assegurou a continuidade de todos os calões, exceto os séniores. Apesar de uma pesada dívida como herança, o clube está a reorganizar-se e a captar novos atletas. Depois de alguns rumores sobre a extinção do clube e do assunto ter sido debatido diversas vezes, o trabalho físico dos jogadores já começou. Bem, nós estamos a tentar levar a água a bom moinho, porque estávamos com o receio do União Santarém fechar e de ficarmos sem uma parte enorme de miúdos, de jovens, que gostavam de praticar desporto e que não podiam ser absorvidos por outros clubes. E como as dívidas eram enormes, já de outras direções, esta comissão administrativa neste momento é totalmente nova. E a maioria dela é de pais de miúdos que o ano passado andavam nos júniores, nos juvenis e optámos por não ter séniores este ano e tentar jogar com os júniores no futuro, ou seja, os júniores que vierem agora a demonstrar qualidades e optar depois pela equipa de séniores à base dos jogadores jovens, ou seja, dos júniores e de mais algum de fora, mas onde não temos hipótese de pagar ordenados, vencimentos. Por isso é que não era possível ter uma equipa de séniores este ano? Deseniores este ano devido às dívidas que se foram acumulando e às dívidas que ficaram. Neste momento as dívidas são enormes. E nós vamos tentar jogar só com a juventude, com os jovens, porque vamos tentar arranjar, angariar fundos para exatamente fazer sobreviver essas equipas jovens. A comissão administrativa começou a trabalhar há 15 dias. O processo de dívidas é o assunto mais complicado. Espera-se que a difícil situação financeira não afete o desempenho nos campeonatos. Nessa situação continuamos com as mesmas dívidas. Só que vamos tentar gerir algumas dívidas do ano passado, em relação a pessoas que estiveram aqui a trabalhar para a União Central e que não foram compensadas na devida altura. E vamos tentar organizar o valor para pagar este ano até final da temporada, ou seja, até junho, mais junho. Em princípio já temos uma... basicamente não temos problemas em relação a isso. Agora, aquela dívida mais anterior, não é? Já lá o montante? Penso que é 300 e tal milhões que se deve às finanças. Às finanças. Às finanças, pois. Portanto, por exemplo, na parte esportiva, na parte que a Câmara dá em relação ao futebol do União de Santarém, metade fica logo nas finanças. Só a outra metade é que reverte a favor do União de Santarém. Essa dívida é herdada para a nova Comissão Administrativa, que continua dessa forma a ser amortizada. Continua a ser amortizada na dádiva da Câmara, que metade fica logo. Mas nós, quando tomámos a iniciativa de ficar à frente do União de Santarém com a Comissão Administrativa, foi não sermos checados em relação às outras dívidas anteriores ou nos outros mandatos, e em relação também à outra Comissão Administrativa que finalizou a sua situação. A Comissão Administrativa da União Desportiva de Santarém espera ainda lutar contra a falta de entusiasmo da cidade em relação a este clube e ao desporto em geral. É que isto é uma capital distrito. Eu continuo a dizer, isto é uma capital distrito, Santarém, em relação ao desporto, estamos muito mal. Porque, se bem que eu sei que no distrito de Santarém há problemas com outras equipas, mas isto como capital distrito, deveria ter as pessoas de onde ir mais, pelo menos vir aos jogos, tentar levantar o clube, e é uma coisa que não se está a notar na cidade, de vez que está um bocadinho parado. Vamos tentar, com a nossa situação agora nesta nova Comissão Administrativa, tentar levantar isto para as pessoas virem aqui ao campo, não terem problemas, virem apoiar os miúdos, não só os pais, como é o habitual, nas camadas jovens, não só os pais é que vão, mas tentar vir outras pessoas de fora, tentar chamar outras pessoas, e faça essa pela cidade, principalmente pela cidade. Tentar comparecer e apoiar a juventude, principalmente, tanto o Ninho Santarém, que aqui sou basicamente desportista, como a equipa da académica. Portanto, a cidade merece isso, penso eu. E eu noto que está um bocadinho morto. A cidade está a fugir um bocadinho a essa expectativa que nós tínhamos, e que nós gostaríamos que realmente fosse evidenciada através do povo de Santarém. A missão não será fácil, pelo menos uma centena de jovens atletas têm a formação desportiva e a prática do futebol assegurada. Os elementos da Comissão Administrativa desdobram-se agora na procura de apoios para garantir a presente época.